Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vistoria de saída do apartamento cobertura, código 141.10.052 Hoje, dia 2 de fevereiro de 2020 A condicionada está pingando, talvez deixaram ligado e vou ver A bomba está ligada, tem que ver se é para ficar ou não A televisão daqui eles falaram que nem usaram Só usaram a de cima, mas Em todo caso E agora que eu não sei qual é o controle que liga Acho que é esse Ah, tá Ok Conecível conectar a rede Bom, não sei por que Vamos passar daqui para as cadeiras aqui da sala Os quadros, espelho Vamos vir aqui para a cozinha Olha, deixaram a louça toda arrumadinha, tudo lavadinha É cheio de borboletinha aqui Olha a quantidade de borboleta que tem aqui Deve ser por causa da lâmpada Legal 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 Ops. Isso aqui tá dando uns pinguinhos, tem que secar isso aqui, mas tem que ver se... Qual é o problema aqui, tem que apertar e talvez... Eles quebraram um copo desse aqui. Diz que pode comprar e deposita o valor. Vamos lá. Vamos lá. Cozinha, tem mais armário aqui, os pratos. Tem mais pratos lá em cima da pia. Não tem nada. Já foi os pratos aqui, agora esse aqui. Aqui é o freezer. Ficar umas coisas aqui. Algumas panelas e alguns pratos. Ficaram aqui com algumas coisas. Aqui tá meio estranha. Não sei exatamente como é que é. Parece que tá colocado errado isso. Tem alguma coisa errada aqui. Mas a Mércia deve saber como funciona isso. A área de serviço. Armário de serviço. Por que tá usando. Ok. Bom, sala e cozinha E o restante eu vou fazer em outro vídeo Para não ficar muito pesado